O Rio de Janeiro já pegou fogo várias vezes por conta de brigas e embates entre traficantes poderosos e organizações rivais. É o caso da disputa feroz entre Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy, e seu arquirrival Luiz Cláudio Machado, conhecido pelo violento nome de Marreta. Brutalidade, muita estratégia e provocação foram fatores que marcaram o período em que esses dois personagens tentaram e por vezes conseguiram invadir os morros em disputa na ponta dos fuzis. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Venho agradecer a presença de vocês aqui, já vou pedir que esse vídeo é louco. Like, se inscreva no canal e ative o sininho. E se possível, compartilhe esse vídeo aí com a galera para ajudar. Não se esquece de inscrever não, hein mano. Edu, por favor, roda a vinheta. Galera, no vídeo que nós fizemos sobre o Playboy, que foi um sucesso, o bagulho atingiu mais de um milhão de pessoas, muita gente colocou embaixo assim ó, nos comentários. Fora cara xingando a gente, muita gente botou. Aí, desenrola a treta com o Marreta, fala do Marreta. Outros falaram assim, mano, o Playboy pensava demais na do Marreta, cê é louco. Faz um vídeo sobre o Marreta, faz um vídeo sobre essa treta. Depois de um bom tempo, que a gente deixou o vídeo sangrando lá com um milhão, a gente resolveu adentrar nesses pontos. E realmente, galera, a história do Playboy e do Marreta é muito, muito interessante. Então, embarca aí para não ver essa treta de gente grande aí do clima. Bom, primeiro aqui então, entrar no contexto e depois a gente encaixa esses personagens de já era, como a gente sempre faz com vocês aí. Vocês já estão acostumados, quem acompanha o nosso canal sabe, que a gente fala do contexto, depois a gente fala do personagem, depois a gente desenrola o que esses personagens fizeram. A maior parte do período que nós vamos contar aqui para vocês agora, vai entre 2008 e 2012, presta atenção, ano de 2008 e 2012. Quando o estado do Rio de Janeiro passa a encabeçar uma política chamada UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. Pega a visão, um projeto, esse projeto tinha como objetivo levar bases da polícia militar para várias comunidades, evitando dessa forma a expansão do tráfico. Assim, enfim, a ideia, ela não é ruim, do ponto de vista da segurança pública. E até uma determinada época, ela era boa e fazia sentido, até que ela começou a ser executada a toque de caixa. Porém, essa política, que era realizada pelo José Marino Beltrame, colocou todas as forças do estado e até o exército na bota de um monte de traficantes. E que para os caras fazerem essa política, tinha que tomar o morro dos caras. Até o início dos anos 2000, quase todos os maiores comerciantes de entorpecentes e chefões de organizações já estavam atrás das grades. E eu tô falando de gente que é cobra criada, Beramar, VP, UE, Celsina, Vila Vintém, ou estavam fugidos, como Linho, Elias Maluco e outros tantos caras famosos e sanguinários da história do Rio de Janeiro que construíram o tráfico por lá nos anos 80 e 90. Os cobra criada mesmo. Com os cobra criada solto, os presos, né, presos em Bangu e tal, sobra espaço para novas gerações de chefões. E nesse andar, né, nesse rolê, quem entra em cena nossos personagens de hoje? O Marreta, chefe do CV, e o Playboy, que virou chefe depois da ADA, as duas facções criminosas grandes do Rio de Janeiro lá na época. Inclusive, foi nessa época aí que vários chefes tentaram invadir os morros uns dos outros. Foi nesse período que a TV passou a cobrir os desdobramentos desses confrontos ao vivo. Os termos, por exemplo, bondes, alemão, muro baixo, vieram à tona nesse período. Pois quando o governo tomava o morro dos caras para implantar o PP, os chefes das organizações juntavam forças internas para invadir o morro de outras pessoas e continuar ganhando dinheiro do mesmo jeito. Sacou a necessidade criminosa dos caras? Você pediu a franquia e tinha que arrumar outra. Você entendeu como é que funcionava o bagulho nesse período? Então uma facção começou a invadir o morro do outro. Também foi nesse tempo aí que muitas milícias passaram a ter as ideias de tomar os morros também. Como se as comunidades não fossem um estado ou não tivesse moradores e tal. Sempre tivesse que pertencer a alguém. Algum criminoso, manja, algum criminoso tomar o território. Vamos fazer um parênteses aqui para explicar os termos bonde. Porque é muito importante para a gente entender essa tomada de morro e entender o que é um bonde. Significa grupo de homens armados com a missão de tomar morros ou cometer algum crime. A polícia chama isso de quadrilha e organização criminosa. O tráfico chama de bonde. Outro termo que vale a pena um parênteses para vocês entenderem melhor toda essa treta é alemão. Alemão é um termo dado para os inimigos de outros morros e organizações. Pelo que pesquisamos, o termo surgiu após o contato de chefões do crime com a venda de AK-47. A arma ficou no imaginário do tráfico e muitos deles, das pessoas que compraram, conheceram a história da arma. E ela foi reproduzida em 1947 após o conflito da União Soviética com os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Lógico que em 1947 não tinha mais a Segunda Guerra, mas a arma foi feita pensando nisso. Fato que deu origem a equipamento. Os mercadores de armas que entrevagavam a AK-47 nos morros do Rio diziam que essa aqui foi feita para nunca mais o alemão entrar no nosso território. Dado que os alemães durante o conflito da Segunda Guerra invadiram a União Soviética. E a União Soviética expulsou os caras na base da arma. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Se vocês quiserem, a gente até conta mais para frente. Agora a gente vai entrar nos nossos personagens aqui, firmeza? Veja bem. Tudo que estamos contando aqui está referenciado aí embaixo nos comentários, ok? Então antes de ficar falando abobrinha, vai dar uma lida lá. Ah, aqui nós não inventamos nada, tio. E esse é o principal cerne, esse é o principal peculiaridade, destaque da credibilidade no nosso canal, entendeu, mano? Então está tudo lá embaixo. Lógico que a gente tem as histórias dos becos, muita coisa escapa, mas o mais grosso está aqui. Entrando nos personagens, então, vamos falar primeiro do Marreta. Não conseguimos saber de forma segura onde nasceu o Luiz Claudio Machado, que é conhecido como Marreta. Mas o seu apelido se deve à brutalidade com que ele batia de frente com os adversários. Marreta era um bico muito forte mesmo, dava soco na marretada. Outra coisa que podemos apontar do Marreta é que, segundo a polícia, ele foi o maior formador de bonde e formador de morro da época. Junto com, logicamente, rivalizando e junto com o Playboy. Só que o Marreta era do CV e o Playboy era da ADA. A gente vai falar mais pra frente dos dois também, destacando a função dos dois. O Marreta começa a ficar famoso quando ajuda o chefão chamado Fabiano Atanasio, conhecido como FB, a tomar o Morro do Juramento. E aí tem uma fita nesse morro. O Morro do Juramento é um local muito estratégico na zona norte do Rio de Janeiro. E ele estava nas mãos da organização criminosa ADA. Desde que Escadinha, que era o tradicional dono desse morro, chefe de lá, o chefe mais famoso da comunidade, se juntou com o chefão Uê após uma ocorrência terrível, a execução de Orlando Jogador. A gente não vai se aprofundar nessa história aqui, tio. Porque a gente tem um vídeo também com mais de um milhão de visualizações muito bem feitas sobre essa história do Uê, do Orlando Jogador e tal. E a gente vai deixar no card pra vocês, beleza? É interessante que vocês conheçam ela, mas fica na história aqui com a gente e depois vocês vão assistir. Lá por 2008, o Morro do Juramento foi tomado e os caras já observavam a habilidade do Marreta de fazer esse tipo de trampo. Você viu? Você tinha que chegar lá e plau! No assalto mesmo, a mão armada. Mas a maioria da treta que estamos narrando aqui, ela se desenrolaria no complexo geográfico da zona norte do Rio de Janeiro. Onde está o complexo da Pedreira, da Penha, complexo do Alemão e uma concentração enorme de comunidades. É muito populoso lá a região. E vamos tentar entender melhor essa geografia aqui com vocês. Vamos lá, em 2009, um conflito explodiu entre o Morro dos Macacos e o Morro São João. No meio dessas duas comunidades, uma que era controlada pela ADA e a outra pelo CV, está uma região classe média nobre ali da região norte, que é a Vila Isabel. Um bairro considerado classe média ali pro Rio de Janeiro, que fica naquela região. Aí você já sabe, né tio? Troca de tiro atravessando casa de rico, o governo fica louco e tem que meter o louco nos caras. E aí você já viu. Essa treta aí é importante porque ela mobiliza os quartéis generais mais poderosos da época na zona norte. Pega bandido do quartel do complexo do Alemão, bandido do complexo da Penha e bandido do complexo da Pedreira. A evasão do Morro dos Macacos, que era da ADA na época, passou para as mãos do CV. E foi realizada sob as ordens de FB, o Fabiano Antanas, que eu falei pra vocês. E Marreta mais uma vez teve participação decisiva, foi linha de frente. O problema é que no meio dessa treta aí, os caras fortemente armados derrubaram um helicóptero de polícia no bagulho. Os policiais que estavam dentro perderam a vida. Ninguém sabe ao certo quem deu a ordem pra derrubar o helicóptero naquela treta lá no Morro dos Macacos. O Marreta foi processado por isso, respondeu o processo por isso. Mas a fúria da polícia e da segurança pública, após o abatimento de uma máquina daquela, e com agentes dentro, que infelizmente tiveram um destino fatal, avassaladora. A polícia, o Estado, colocou toda a sua fúria contra os caras e prendeu muita gente no bagulho. Tiraram a vida de outras tantas. Aliás, foi nesse período aí, pra 2010, que se intensifica a tomada de morros para a implantação dos UPPs. O que fez com que os principais líderes do CV também sejam presos. Como o FB, Pezão, que fugiu, a gente tem vídeo dele aí, e entre outros. Então, desmantelou muita gente e muito morro também a polícia. Foi com essas prisões que Marcio PV, o UPP, se vocês quiserem falar, e Elias Maluco, colocaram o Marreta como um dos principais frentes do CV, principalmente em seu quartel general. O Morro Jorge Turco, também na Zona Norte. Por que eu tô falando quartel general do Marreta Jorge Turco? Porque vai ser interessante pra gente ver a treta dele como playboy. O Marreta passou a montar bondes para também invadir outros morros. E é aí que ele topa com um cara chamado Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como playboy. Temos um vídeo contando toda a história do playboy aqui, tá? Mais descritiva, pois vocês podem assistir lá. Vamos colocar no card também. O playboy era um cara com disposição, galera, e um dos chefes da ADA. O cara lá era muito ligeiro e ficou responsável por tentar retomar, entre 2013 e 2015, morros que a ADA havia perdido, e tinha perdido bastante. Pra demonstrar força, ele resolveu invadir quem? Que morro? O Jorge Turco, que era considerado o lugar onde o Marreta tinha seu quartel general. Fala assim, ó, o que é o cara mais pá de lá? Ah, é o tal de Marreta. Então vou invadir o morro deles já. Tem áudio do playboy enviando áudio de tiração com o Marreta. Quem tá falando aqui é o playboy, pô. Pode avisar o cuzão do Marreta, Jorge Turco, tá ligado? Vamos ir. Até, vou nem falar o dia. Até domingo você me espera no Jorge Turco, tá ligado? Quem tá aí no Jorge Turco e na Palmeirinha, vai correr, corre pra longe. A tinta entre os dois, por conta da provocação e tomada dos morros da Zona Norte, foi tão grande que, segundo algumas fontes, Marreta chegou até a oferecer grana pela cabeça de playboy. Outra que o Marreta ajudou a tomar o morro dos macacos, que era da ADA também, então o playboy queria fazer uma vingança lá no carro. Na época, Marreta já havia sido preso e estava em Bangu. Tem áudios do playboy dizendo que invadiu o Jorge Turco e realmente ele tomou o lugar mesmo, de verdade, tá, galera? O playboy era muito louco, ele entrava nos lugares, tirava foto dentro da casa dos outros e tal, depois que ele tomava o morro. A tomada do Jorge Turco fez o playboy subir muito no conceito do pessoal da ADA. Era tipo um símbolo de vitória pros caras. E o playboy gostava de provocar também. Nos morros que ele entrava, ele tirava, como a gente falou pra vocês, foto dentro da casa do chefe, pá, do antigo chefe do morro e mandava áudio por zap, zoando maluco e tal. Tirou foto até entrando em piscina de traficante. Em agosto de 2015, playboy perdeu a vida após uma operação da polícia. Marreta, pra não ficar desmoralizado, deu ordem pra juntar uma baita de uma tropa e cair pra dentro do Jorge Turco pra retomar o lugar. A teta foi gigante, galera, foram usadas 15 granadas e até a equipe antibombas da polícia civil foi chamada pra tentar conter essa tentativa de retomada do Jorge Turco pelo Marreta. Tem imagens dos homens do playboy dando rolê no Jorge Turco e o comandante que o playboy deixou lá, o nome dele é Wellington Ribeiro, ou WL. A polícia conseguiu identificar ele rapidamente, pois ele só tem um braço. O outro ele perdeu quando tomou um tiro de fuzil tentando invadir um muro. Pra vocês terem uma noção, os caras trocaram o tiro nesse dia aí que o Marreta tentou retomar o Jorge Turco e estragaram até a caixa d'água da comunidade. Na época nós não tivemos a informação se os caras tomaram ou não, mas hoje a gente sabe que o Jorge Turco, me parece que está na mão aí do CV, alguém corrigiria isso se não for verdade. A gente não encontrou nas referências algo seguro pra dizer quem que está à frente de lá e também nos interessa isso aí, tá bom? Eu já falei pra vocês, deixa no comentário aí. Mas essa parada da treta entre Barreta e Playboy ficou conhecida como uma das maiores rivalidades da segunda década dos anos 2000, manja dentro do tráfico ali do comércio de entorpecentes do Rio de Janeiro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi uma história que nós trouxemos depois de tanto vocês pedirem, foi legal pesquisar sobre isso daí. E cara, qualquer coisa que escapou, comenta aí e comenta aí outros casos que vocês querem que a gente fale também. E antes de ir embora, eu peço novamente que você deixe o seu like, por favor se inscreva no canal, ativa o sininho, faz o seguinte, compartilha esse vídeo interessante que nós fizemos aí pra ajudar a gente a crescer e produzir cada vez mais pra vocês. E mano, tentem virar membro do nosso canal pra ajudar a gente a produzir, vocês pagam uma quantidadezinha pequena por mês e aí vocês liberam mais espaço pra gente fazer cada vez mais vídeos e vídeos cada vez melhores. Forte abraço, fui!